Hoje a CESAP vai distribuir 20 mil doses da vacina Pfizer para os municípios começarem a aplicação da terceira dose em idosos acima de 70 anos e imunossupressores. A repórter Nájula Fernandes, a gente vai conversar ao vivo com ela, ela está aqui com o coordenador de vacinação da CESAP e vai nos trazer mais informações sobre este assunto. Bom dia, Nájula. A gente já está com conexão com ela, olha aí, a Nájula está na tela. Nájula, bom dia, tudo bem? A gente teve um probleminha na escalada de conexão, mas agora já está tudo certo, a gente só está me ouvindo bem. Estou sim, Neyara, já escuto você perfeitamente. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Notícia da Manhã. É isso, eu estou aqui com o Coronel Gerardo Rebelo, ele que é coordenador geral das regionais de saúde aqui no Piauí e ele vai passar para a gente esses dados importantes relacionados a essa terceira dose, a essa dose chamada de reforço. Bom dia, Coronel. Bom dia, Neyara, bom dia a todos. Quantos municípios devem ser contemplados inicialmente com essas 20 mil doses? Hoje, na realidade, nós estamos entregando 358.240 mil doses para todos os 224 municípios. Desse total aí, nós estamos começando, inclusive, entregando doses para os idosos acima de 70 anos, dizendo, na realidade, que a vacina é a FAZ, o período da última dose, da dose única, é de seis meses, né? E também para os imunos suprimidos, que entra exatamente os transportados, as pessoas que utilizam hemodiálise, portadores de HIV. Nós estamos começando, entregando hoje em torno de mais de 20 mil doses, né? Para essa população. E também, continuar também com os adolescentes, né? Os adolescentes com comorbidades, inclusive, nós começamos com os adolescentes portadores de deficiência permanente e aí continua. Dizendo também que nós estamos bem avançados. O governador Hélio, o secretário de Saúde, Florentino Neto, está trabalhando incessantemente no sentido de imunizar. Com essas doses hoje, praticamente, a gente exaure toda a população acima de 18 anos. E aí o foco, os adolescentes, onde o Ministério da Saúde se manifestou positivamente, ele voltou atrás e vai exatamente vacinar a população, os adolescentes de 12 a 17 anos. Coordenador, a Neyara tem uma pergunta para o senhor no estúdio. Pois não, Neyara? Bom dia, Coronel. Tudo bem aí por aí com o senhor? Bom, a gente falou aqui de 20 mil doses da Pfizer, né? Só da vacina Pfizer. O senhor chegou com um número maior de mais de 350 mil doses. Isso inclui as outras vacinas também. Eu só queria que o senhor confirmasse essa informação. E quantos municípios devem receber essas doses? Na realidade, eu repito aqui, Neyara, são 358 mil doses, 240 mil doses para todos os municípios, incluindo essa população-alvo dos imunossuprimidos e dos idosos, que é a terceira dose. O reforço é tão esperado por toda a população. Hoje, essas doses estão saindo ali da rede de frios e vão chegar às regionais. Eu acho que acredito que amanhã, a partir da manhã, todos os municípios envolvendo tanto D1 como D2 e essa população-alvo que nós acabamos de falar. Em relação à vacinação dos adolescentes, que o senhor também já citou agora há pouco, cerca de 61 municípios já estão com essa vacinação em andamento? Isso, nós já começamos. Antes de ontem, a gente tinha mais ou menos 64 municípios já vacinando essa população. E com certeza, com essas doses de hoje, que vão D1 e D2, e para essa população-alvo, os idosos e os imunossuprimidos, a gente vai avançar muito mais. E aí, o senhor também citou, mas muita gente ainda não sabe, o Ministério da Saúde voltou novamente atrás e vai disponibilizar, sim, a vacinação também para adolescentes sem comorbidades. O que gera uma expectativa, inclusive, de mais envio de vacinas para o Piauí. Com certeza, todos os pais, nós, na realidade, estávamos preocupados com essa decisão. Mas, graças a Deus, essa decisão foi ratificada. A gente, na realidade, vai receber de forma regular, como toda semana a gente recebe, para essa população-alvo de 12 a 17 anos, sem comorbidade. Ok, coordenador, muito obrigada pelas informações. É isso, Neyar, o reforço, ou seja, a terceira dose é importante. O Piauí, já aqui com a boa notícia, que vai iniciar sim essa vacinação em todos os municípios do Estado. É isso, obrigada, viu, Nájila, obrigada aí ao nosso entrevistado também. Um bom dia, um bom trabalho para vocês.